Vamos mais uma vez falar acerca da proteção de dados pessoais, de pessoas naturais, a partir da nova norma da União Europeia. No vídeo anterior tínhamos falado sobre a questão da privacidade estar como um direito fundamental, a privacidade desses dados pessoais estarem como um direito fundamental nesta nova norma. E vamos agora partir com um exemplo um pouco mais prático. Então vamos imaginar que um site aqui no Brasil, uma empresa que faz o seu site aqui no Brasil, começa a prestar serviços por meio deste site e ele é de âmbito global. Então um cidadão europeu pode entrar no site e fazer o seu cadastro e utilizar o serviço desse site. Uma vez que isso acontece, então já é necessário pensar nessa nova norma da União Europeia, principalmente em relação aqui a esse artigo terceiro, âmbito de aplicação territorial. O que esse artigo diz? O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União, efetuado como responsável pelo tratamento ou subcontratante, não estabelecido na União, quando as atividades de tratamento estejam relacionadas com a oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na União, independentemente da exigência de os titulares dos dados procederem a um pagamento. Ou seja, o serviço gratuito também tem que observar essa questão. E b, o controle do seu comportamento desde que esse comportamento tenha lugar na União. Então o que está acontecendo? Você tem um site que vai prestar um serviço. O cidadão europeu vai entrar nesse site. Se esse site tiver um cookie que vai mensurar o comportamento deste usuário europeu, há necessidade de um esclarecimento, de um consentimento esclarecido deste usuário para ter a navegabilidade assegurada aí. E o site também está assegurado, a pessoa jurídica que tem o site também está assegurado em relação a essa regulamentação da União Europeia. Então vamos lá, vamos pensar como que, numa política de privacidade, seria possível pensar nessa questão. Então vamos imaginar uma cláusula mais ou menos assim. Os usuários que navegarem neste site desde já... Os usuários que navegarem neste site desde já declaram ter ciência, né? Declaram ter ciência e aceitam a existência de cookies cuja finalidade é melhorar a experiência do usuário. Neste sentido, podendo ser recolhidas e processadas informações relativas... Informações, vamos colocar assim... Tais como... Mas não limitadas a... Informações sobre... O hardware barra device do usuário, mais o que... Versão do software de navegação da internet, né? O famoso browser... Mais o que... Tempo de perman... Tempo de permanência em cada página... Vamos ver se está fazendo sentido ou dá para a gente melhorar. Usuários que navegaram neste site desde já declaram ter ciência e aceitam a existência de cookies... Cuja finalidade é melhorar a experiência do usuário... Observando-se que tais cookies... Recolhem e processam informações, tais como as não limitadas a... Informações sobre o hardware device do usuário... Versão do software de navegação da internet... Tempo de permanência em cada página... Observando-se... Ainda... É... Podemos colocar assim... É... A total cons... Consonância... É... Do recolhimento, armazenagem e processamento... Do recolhimento, armazenagem e processamento... De tais... Dados... Né... Informações... É... Com... A... Norma... Europeia... Qual que é a norma mesmo? Vamos lá... É... Regulamento... 2016... 26... 26... 7... 9... Pelo menos... Regulamento... Europeu do Consul... Vamos lá... Aqui... Com... 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 A norma... Europeia... Regulamento... 2016, 17, 9 vamos ver se está fazendo sentido usuários que navegarem nesse site desde já declaram ter ciência e aceitam a existência de cookies cuja finalidade é melhorar a experiência do usuário observando se tais cookies recolhem processos de informações, tais como mas não limitadas a informações sobre o hardware device do usuário versão do software de navegação de internet tempo de permanência em cada página observando-se ainda a total consonância do recolhimento e armazenagem e processamento de tais dados com a norma europeia regulamento 2016, 17, 9 e outras e outras normas vigentes relacionadas ao assunto então vamos só também dar uma melhorada